Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para mais um joguinho aqui que é o Catscape. Catscape será que vale a pena? Vamos experimentar então esse joguinho aqui, vamos lá. Eu acabei de abrir, tô jogando aqui com vocês pela primeira vez, vamos ver como funciona, né? Não sei como funciona, vamos ver aqui. Tá, a flecha está indicando para cá. Vamos lá, vamos clicar em continuar no nova skin, beleza, vamos lá. Vamos lá, então. Então, pelo que eu entendi aqui, a gente tem que atingir a porta verde, né? Temos que entrar na porta verde aqui, agora que ele tem um inimigo ali, né? Eu acho que a gente tem que esperar ele, vamos ver aqui. Beleza, esperar ele virar as costas para a gente poder passar. Vamos lá, pediu aqui para avaliar o app. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas extras para fazer aqui, né? Ah, agora eu tenho que me esconder aqui. Ah, acho que eu tenho que esbarrar naqueles móveis ali para bagunçar, eu acho que é isso. Olha que gatinho feio, louco. Parece um gato unicórnio com asas. Mas, o louco, o negócio está... Não, não quer não. Acho que a gente tem que bagunçar, né? Eu acho que é isso. Está aparecendo. Deixa eu me esconder aqui. Vamos ver. 25% Ah, não. Isso daqui é para conseguir nova skin, né? Acho que não tem nada a ver com aquela bagunçada ali, os móveis ali não. Acho que eu estou errado sobre isso. Opa, bem na hora que eu ia sair. Dá para sair? Vamos ver. Comi alguma coisa aqui. Olha ele. Foi mais fácil, hein? Vamos ver. Colete pedaços dentro desses níveis antes que o tempo acabe. Vamos ver que é isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Se a gente consegue entender. Opa. Opa. Ah, tá. As pecinhas de quebra-cabeça. Entendi. Entendi. Agora vai. Beleza. E aí, gatinho esperto. Vamos lá. Continuando. Agora aqui tem um. Oxi, eletrocutou ali. Oxi, eletrocutou ali. Salvar aqui, né? Beleza. Tem um. Oh, meu. Não. E aí. E agora? Ah, tá Tá com fome agora Vamos ver É, ali tem uma peça de quebra-cabeça Opa Não, acho que dá pra gente esconder aqui pra trás Vamos ver Conseguimos Vamos ver o que tem aqui Não tem nada Também foi fácil Pegar a estrela aqui Vamos Deu certo Só sei que deu certo Vamos lá Acho que agora eu vou ter que pisar naquele Deixa eu pegar aqui primeiro as coisinhas Opa É, isso mesmo Era o que eu já estava Suspeitando Voltar Pegar aqui a comida, né E agora Acho que eu vou ter que pisar ali Vamos ver Aqui Beleza Foi tranquilo E vamos continuando Agora ele ativa por um certo tempo, né Tá certo E agora Ah não Na verdade ele pisa lá, né Ah, vou ter que pegar a comida aqui, né Pra ficar mais forte Agora vai Beleza Beleza Tem que estar grande Senão não consegue quebrar as paredes Bom, dá pra pegar a comida aqui, né Beleza Beleza Foi fácil Continuando Agora Agora é até difícil Se bem que Opa Não estão se movimentando, né Falta um Opa Opa Tem um diamante aqui Acho que não pega Parece que não Oxe É uma bagunça Completa Ali Vamos lá Vamos ver por onde Que ele vai Vim Beleza Beleza A Opa 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 Gatinho em faminto só e por aqui mesmo vamos ver Beleza Cadê 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 opa agora tá rápido ali o guardinha hein Guardinha agora tá rápido Ah deve pegar comida aqui primeiro Agora sim Morreu Dá para eu tirar essa caixa daqui né vamos ver Ah beleza vou colocar para tirar nele sim Eu desliguei alguma coisa aqui Ah tá tudo baixo Dá para pegar um pouco de comida aqui Vamos ver e agora Ó tem que entrar naquele buraco ali pelo jeito Entendi Aê Deixa eu ver se eu pego essa skin aqui Não Vai ser a skin mesmo Tem alguma coisa ali no meio O que será que pode ser aquilo lá Vamos pegar aqui ó Como que eu faço para atravessar Uh rapaz Dei marcação agora hein Ai que legal transformou ele no Eita Coelho trocutados Vamos ver Sai daí Sai daí louco aí Ah tá Ah tá E aí E aí Ah tá E aí E aí E aí E aí E aí Ué Acho que eu entrei no na frente do canhão Eu acho que eu tinha entrado na frente do canhão mesmo E aí E aí E aí E aí Agora eu posso empurrar ele para cá Para ficar mais seguro para mim Beleza Vamos lá Primeira falha aqui Vamos ver Engraçado que você pode esbarrar nele Você pode tudo Se você não pode Você não pode cair na Na zona vermelha Beleza Opa Acho que completamos aqui a coleção Completamos a coleção Vamos ver aqui Qual que é o perigo E agora Tô perdido aqui agora Acho que é esse daqui Que ele fica invisível Será que não é? 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 Onde que eu devo ir Ah não posso me movimentar Entendi Ah garoto Não posso me movimentar Quando eu tô ali com ar Sai daí Beleza Beleza Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tranquilo Oita Oita Bom pessoal, então é isso aí Tá um joguinho aí pra você se distrair Na fila do supermercado, na fila do banco Tá, espero que tenha gostado então do nosso gameplay A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e um beijo do negro